Diminuir a população da Europa Explico já, um por um Diminuir a população da Europa Quarto, controlar as rotas comerciais E quinto, e último, a busca da salvação Controlar as rotas comerciais A busca da salvação É o último objetivo, vamos lá Um por um é a explicação Primeiro eu disse que era unificar as igrejas Porque aonde fica, melhor, ficava a sede da igreja católica ortodoxa No Oriente, onde hoje é a Turquia Que se rodou a novela recente E aquilo foi controlado pelos árabes Se a Europa Ocidental conquistasse O mundo árabe Ela finalmente significava a igreja católica apostólica romana E a igreja ortodoxa ia ter um safapa Segundo Eu disse pra vocês que contei o avanço do Islamismo, né Que era uma religião perigosa Por quê? Porque ela prega algumas coisas que a igreja católica Não concordava Beleza? Terceiro Quer cair no terceiro aí? Diminuir a população da Europa Aí a população começou a crescer E como a população cresceu Começou trocas comerciais E o óbvio A terra ficou pequena Pra tanta gente Quando a gente tem muita gente e pouca terra Vai ter o quê? Guerra Vai começar a ter guerra na Europa Se eu fizesse uma guerra no Oriente Eu tiro os soldados daqui E bota a guerra lá Quarto Eu disse pra vocês que eles queriam controlar as rotas comerciais Controlar as especiarias Tá certo? Que valem muito Valem muito Valem ouro Canela Cravo Açúcar Pimenta Noz-moscada Entre outros E o último objetivo A busca da salvação O Papa No concílio de Clermont Na França Em 1095 Disse Numa bula Que quem fosse até Jerusalém Matar os infiéis Que eram os árabes E conquistassem E unificassem as igrejas católicas Ia ganhar a indulgência Indulgência é o perdão De todos os pecados Muita gente foi Achando que matando os árabes Ia ter esses pecados Perdoados Tanto que a gente tem quantas? Cinco cruzadas Oficiais Cinco Oficiais Mas teve cruzada Pirata O pessoal foi Sem autorização da igreja A primeira foi pirata Quando o Papa disse que quem fosse Ia ganhar o perdão dos pecados O pessoal foi Sabe o nome da primeira cruzada? A cruzada dos mendigos Os pobres foram Para conseguir o perdão Só que entre essa galera Tinha muita gente Meio do mal O que faz você ir para uma guerra Para conseguir o perdão? Você tem que estar com muito pecado Para querer o perdão Então foi aquela galera Que rouba, mata Aquele pessoal que brinca de tirar a vida dos outros Tirar o bem dos outros Mais inocente Matou o pai Estou para uma mãe nesse caminho E outra coisa Eu não vou ser perdoados? Eles foram roubando Matando Foram fazendo a miséria no meio do caminho Foram eles que agravaram a situação entre árabes e o ocidente Porque quando eles chegaram lá Eles vieram pensando que podiam fazer o que quisesse Que iam ser perdoados Começaram a invadir mesquita Matar mulheres Crianças Desonraram os árabes Não deixavam eles serem enterrados Aí começou a criar um ódio Aí os árabes começaram a fazer a mesma coisa com os europeus Aí lembra, quando a gente constrói uma política de ódio Fazer ódio é fácil Desfaça o favor do seu grupo Desfaça o nó de quando você faz um povo ter ódio a outro Fica de geração em geração esse ódio Então ficou um ódio dentro daquela região E as cruzadas não conseguiram o que queriam Porque os europeus só ganharam a primeira A primeira oficial Essa dos meios que eles perderam Teve a cruzada dos meninos A cruzada das crianças A igreja já tinha perdido três cruzadas Aí achou que se mandasse criança Deus não ia deixar os meninos morrendo Os meninos muitos foram sem arma Usando o que? Fé Todos os meninos chegaram lá pra tomar o oriente Usaram Cadê essas duas meninas? É nós É nós É nós É que os meninos erraram uma ideia Quem não foi morto Quem não foi preso Vai ser usado como escravo As cruzadas não conseguiram unificar as igrejas Não conseguiram controlar as rotas do comércio Não conseguiram evitar o avanço do Islã Agora, diminuiu a população? Com certeza Que os europeus se especializaram em perder as cruzadas Como gastaram pra tomar uma coisa que não tomaram? As guerras que não eram pra acontecer na Europa Vão, principalmente, entre dois países vizinhos Separados pelo mar Mas parecia que estavam acolados de tanta briga entre eles Inglaterra e França Esse era o problema Como eles eram separados pelo mar Os dois diziam que o maraventos Tipo, a França sai por aqui A Inglaterra por aqui Os dois Alegavam um ser dono Da terra do outro E ainda tinha um problema Houve um rei Na França Que quando morreu Não deixou herder o direto Deixou um neto E um sobrinho O neto Era por parte de pai Tá certo? E o sobrinho Por parte de mãe Apesar do sobrinho ser mais velho E quem deveria ter assumido era sobrinho O sobrinho era por parte de mãe Que a mãe tinha uma origem inglesa Resultado A França não aceitou o sobrinho ser rei Exigiu que o neto Assumisse o trono Vai começar uma guerra sem fim Que tentam tomar a região de flancos Entre eles Um centro comercial Que é a guerra dos 100 anos 7 e 17 anos de fight Que começa com uma briga de famílias Mas depois Ninguém sabe mais por que tá na guerra No meio dessa guerra A guerra foi tão longa Foi tão longa Que a guerra acabou E continuou A guerra acabou Porque todos os soldados morreram Aí os caras deram um tempo Não vale de fuda Pararam a guerra Pra nascer uma nova geração de soldados Passaram uns 10 anos sem guerra Aí depois começou de novo Aí morreram todo mundo Para de novo A guerra passou uns 40 e poucos anos sem guerra Porque não tinha gente Porque não tinha gente E nesse intervalo das guerras Eu não gostava dela Mas a verdade é que ela era danada Pense uma menina de 13 anos Que enfrentava os exércitos britânicos Lá na frente Os soldados ficavam com vergonha Porque a Zona Darka Era a primeira que queria ir pro campo de batalha Tem pequenininha Muitas vezes com uma arma Mais frágil Mas ela tinha uma fé Tão grande que ia conseguir Que Deus não ia deixar ela morrer E isso encorajou os soldados franceses Ela se tornou tão influente Que a população francesa Começou a pedir pra ela ser rainha Covardemente O rei Ela morri Ela acabou sendo entregue A exército da Inglaterra Pelo rei da França Lá na Inglaterra Ela foi julgada como bruxa Torturada Quebraram os ossos dela Queimaram ela antes de matar E foi condenada como bruxa Na igreja católica inglesa Na Inquisição Na França Olha que curioso Ela é santa A mesma igreja católica Diz que ela é bruxa Do lado de lá do mar E do lado de cá do mar Ela é santa A santa mais popular da França E é a bruxa mais famosa da Inglaterra Tá? Então se você um dia for à França Elosíves ou Nadar Se você estiver na Inglaterra É verdade Que legal Que legal Que legal Que é do mal Tá certo? Você Cuidar pra não confundir Qual é o dos países Que você pode falar Que você tem que estar Com as canelas em dia Viu? Essa guerra dos 100 anos Foi mais uma das coisas Que levou o feudalismo A decadência Eles estão gastando O dinheiro deles Com guerras Ó velho Guerra quebra o país? Quebra Morre as pessoas Para a produção Mas nada que está tão ruim Não possa ficar bem No meio da guerra Já perderam as cruzadas Eles se matando A população está tocando O Facebook Está morte Bombando Chegou A teste negra Só matou Um terço Da população europeia Que já estava morrendo Uma doença Muito rápido Contágio Na verdade Ataca o bulbo E aí mata o sistema respiratório Contagiosa Pessoa provocada pelo rato Não culpa disso não A culpa era Do carrapato Que ficava no rato A culpa que ficava no rato Usava o rato Como hospedeiro Contaminava o rato Aí o rato Convivia com as pessoas Ele morava Era da Da comunidade Está certo? O menino brigava com o rato Que negócio todo O contato dele Acabou transmitindo a doença Se eles tivessem matado o rato Esse Essa curva Esse carrapato Teria usado Como hospedeiro Ser humano Talvez a gente tivesse morrido É mais rápido Então aquela história Do faltista mágico Que ia passar Ele não vai Levando os rato Eles não iam resolver problema Nenhum Tá? Enquanto a peste matava Lógico que com a peste matando O que aconteceu com a fome? Truando Fome Guerra Peste O fracasso das cruzadas Mas nada que está tornando Não possa ficar pior Nós estamos no século XIII Para o século XIV Sabe o que aconteceu? Os piores invernos Daquele período Da Idade Média Aí o inverno Acabou com o que tinha Para comer Vários casos de canibalismo Aí foi Pessoal invadindo Robando os corpos Para comer Aí transmitia doença Voltava a peste Que era cívica Teste fome Doença Inverno Guerra Mas nada que está tão ruim Não possa ficar pior A influência das cruzadas Com o comércio Começou a voltar As cidades E os servos Começaram a migrar Para as cidades Se na Idade Média A gente tem a ruralização Na Baixa Idade Média A gente volta A ter a urbanização As cidades Começam a florescer E você vai botar um OBS Que pode salvar Sua vida Na prova do Enem Para premiar Quem está até agora Aqui Ganado, campeão Tudo, tudo Salvares Bote assim Cidade na Idade Média É igual 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 A comuna Comuna Se você Passe um texto Na prova do Enem Falar assim As comunas O que é que tem a primeira coisa Na sua mente Agora vem a Idade Média Mas se a gente não soubesse Diz o que é que a gente ia pensar Comunismo Aí sabe o que é que a prova Pode fazer Só fazer o mal Botar um texto E falar sobre as revoltas comunais As revoltas comunais na Europa Aí você pá Pensando que é comunismo E é a Idade Média Formando as cidades Por que que essas comunas Estão revoltadas Porque a cidade Era dentro do feudo Ela paga impostos Paga Tudo paga imposto O cara não é dono da terra Ele se aproveita disso Aí tem uma nova classe social Que comanda essa cidade É o burguês Por que é burguês, professor? Porque é a feira Quando ela começou a crescer Ela começou a ser chamada de Burgo É quem trabalha no burgo Burguês Ou Burguesia Essa burguesia Não queria pagar impostos Aí ela fazia revoltas Para a cidade Não ter que pagar impostos Se ele não conseguisse Com a revolta Ele conseguia com um documento Anote aí O nome do documento Que autoriza a burguesia A não pagar impostos Não sei se cabe Notar tudo aí Sendo a observação Nome Do documento Que a burguesia Não paga impostos Pode? Me vendo? Não? Tem que autorizar ali Porém, Aldo Vai? Carta de franquia Beleza? É o documento Que autoriza a burguesia A não pagar impostos Gradativamente A burguesia Começou a ganhar Dinheiro E quando a burguesia começou a ganhar dinheiro, se tem uma coisa que o comércio faz é se expandir. Pra se expandir, é melhor o rei controlar centralizado ou descentralizado? Centralizado, uma lei única, uma moeda única. Aí vai começar a centralização na Europa. O rei vai ganhar força. Com o auxílio de quem? O que a burguesia ganha, professor? Se o rei centralizar, o comércio se desenvolve. É bom pra burguesia. E se o comércio se desenvolver, o território se expande. É bom pro rei. Só não é bom pro pobre. Porque o pobre não vai trabalhar pro burguês ou vai trabalhar pro reino. A única coisa que muda, não muda nada não. O pobre só vai ficar pobre. Mas surge a burguesia, surge o rei. A terra se tornou um negócio importante. Mas o mais importante é ela gerar a produção. E como é importante que ela seja produtiva, vai ter uma galera que é dona de terra. Que porque é dona de terra, não precisa trabalhar. Vai surgir a nobreza da Idade Média. É diferente da nobreza da Idade Média. Na Idade Média, quem é o nobre? O cavaleiro. Tem que ir pra luta. Na Idade Média, que está nascendo no final da Idade Média, o nobre faz o quê? Faz nada não. Especialidade dele? Nada. Ele é bom isso aí. Ele não tem que fazer nada. Ele vai ficar usufruindo do trabalho dos outros. Ele é um marquês. Ele é um conde. Ele é um barano. Barano é um floresta dele. É barano, marquês, conde. Tá certo? Estes elementos, eles são donos de terra. Aí eles pegam os títulos dele de terra e dizem assim ó, quem quiser trabalhar aqui é só pagar os impostos. Esse pessoal se une com o rei e os títulos, em vez de serem pequenos, como o tamanho desse. Eles são caras do tamanho de fortaleza, do tamanho do estado de Ceará. Um rei só. E todo mundo que era dono de terra vira nobre. A igreja continua influente e a burguesia crescendo. Beleza? Idade Média foi essa transição. Pra encerrar nossa participação, tá? Eu fico já com saudade aqui de voltar aqui pra ajudar os vossos peoples. Peoples da tarifia. Quando toda essa sociedade mudou, muda o pensamento da sociedade, muda. Aí vai surgir o renascimento. O homem quando começou a fazer o comércio, começou a se expandir, ele começou a ver que ele era o quê? Importante. Aí surgiu a seguinte teoria. O que é o homem? O homem, ele é a imagem e semelhança de Deus. O que é dizer que você é a imagem e semelhança de Deus? Imagem. Você se parece fisicamente com Deus. Até porque Deus veio como Jesus, como homem. E você é semelhante. Se tem uma coisa que Deus faz, que o homem também faz, é criar. Só que o homem não é igual a Deus. Ele é semelhante porque ele é um criador e é uma criatura. Ele é semelhante. A inúmeria. Há seis coisas. Anote aí para eu explicar. E a gente, fazer nosso encerramento. Há seis coisas que o renascimento defende. Seis ideologias do renascimento Só esse daqui, esse óbvio daqui Pronto Primeiro de tudo Se o homem está pensando que a primeira ideologia Racionalismo Racionalismo É uma das principais características do renascimento Então vamos usando a razão Racionalismo